Aê, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela hein DJ Kamikaze pô DJ VS que faz as putas descer Aqui é só prazer, amor Eu jamais vou te dizer que eu vou Te namorar, me comprometer Isso não vai dar, mas se quiser fuder Eu vou tacar, eu vou ralar, não vou ligar pra você Se tu blama, eu sinto muito, tu vai se fuder Eu vou tacar, eu vou ralar, não vou ligar pra você Se tu blama, eu sinto muito, tu vai se fuder Eu vou tacar, eu vou ralar, não vou ligar pra você Se tu blama, eu sinto muito, tu vai se fuder Eu vou tacar, eu vou ralar, não vou ligar pra você Se tu blama, eu sinto muito, tu vai se fuder Eu vou tacar, eu vou ralando, eu vou ligar pra você Se tu ralando, eu sinto muito, tu vai se fuder Vem no tremidão, com a sua bunda chacoalhando Com a sua bunda chacoalhando Com a sua bunda chacoalhando Vem no tremidão, com a sua bunda chacoalhando Com a sua bunda chacoalhando Com a sua bunda chacoalhando Vem no tremidão, com a sua bunda chacoalhando Vem no tremidão Eu vou tacar, eu vou ralando, eu vou ligar pra você Se tu brava, eu sinto muito, tu vai se fuder Eu vou tacar, eu vou ralando Eu vou ligar pra você Se tu mamar, não sinto muito, tu vai se fuder Se tu mamar, não sinto muito, tu vai se fuder Se tu mamar, não sinto muito, tu vai se fuder Esse é o único original, DJ Kamikaze, pô É o chefe da putaria, né porra, é ele mesmo, DJ Miller Ela vem no pau de perna aberta, ela vem de perna aberta no pau Ai, ai, que legal, ai, ai, que fenomenal, ai, ai, sensacional Ai, ai, que legal, sensacional, ai, ai, que legal, a periquita dela no meu pau Ai, ai, que legal, ai, ai, que fenomenal, ai, ai, sensacional, a periquita dela no meu pau Ai, ai, ou, você aí, avisa pras piranha que ela vai descer e subir Ai, ai, ou, você aí, avisa pras piranha que ela vai descer e subir Ai, ai, ou, você aí, avisa pras piranha que ela vai descer e subir DJ, DJ, DJ Miller, solta a putaria Não paga, quer senha, esse é o DJ Miller O chefe da putaria Ela vem no pau de perna aberta, ela vem de perna aberta no pau Ai, ai, que legal, ai, ai, que fenomenal Ai, ai, sensacional, a periquita dela no meu pau Ai, ai, que legal, sensacional, ai, ai, que legal, a periquita dela no meu pau Ai, ai, que legal, ai, ai, que fenomenal Ai, ai, sensacional, a periquita dela no meu pau Ei, ei, ô, você aí, avisa pra aspirar e aquela vai descer e subir Ei, ei, ô, você aí, avisa pra aspirar e aquela vai descer e subir Ei, ei, ô, você aí, avisa pra aspirar e aquela vai descer e subir DJ, 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 DJ Miller, solta a putaria Não paga, quer senha, esse é o DJ Miller O chefe da putaria É o chefe da putaria, né, porra? É ele mesmo, DJ Miller Putaria, putaria, putaria Toma, 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 gera, quinha, periquita Ai, cacete tudo Tama, toma, toma, gera, quinha, periquita ヤie hit! ヤie vai rebolando a saida com a menina na minha piloca de cima pra baixo vai rebolando a saida pro menina na minha piloca decimba pra baixo vai rebolando a saida pro menina DJ que MS tem que respeitar Vai rebolar no xéreco com a menina Na minha pinoca de cima pra baixo Vai rebolar no xéreco com a menina Na minha pinoca de cima pra baixo Vai rebolar, 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 rebolar Vai rebolar no xéreco com a menina Na minha pinoca de cima pra baixo Vai rebolar, 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 rebolar Na minha pinoca de cima pra baixo DJ que MS tem que respeitar DJ Nino 013 é o brabo de São Vicente Piranha trepadeira, vem que hoje eu descangalho Ela tá tipo macaco pulando de galinha Ela pula de caralho em caralho Ela pula na pica e pula Não saca ela por de caralho em caralho Pula na pica e pula no saca ela por de caralho em caralho Pula na pica e pula no saca ela por de caralho em caralho Pula na pica e pula no saca ela por de caralho em 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 caralho Ela pode caralho, paralho, pula na pica e pula no saco Ela pode caralho, paralho, pula na pica e pula no saco DJ Nino 013, é o brabo de São Vicente É J.C. no pitch No pitch Agora é só cachorralho Pula na pica e pula na pica e pula na pica e pula no saco A onda do Remedim, com a boca ressecada Rulei tua janela, não quis saber de nada Abrindo a geladeira, encontrei suquinho de uva Já chamei na tua xereca, agora eu vou chamar Toma, 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 pega Toma Agora eu vou chamando Toma Toma Pode vir Pode vir Caducado 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 Agora só cachorrado Fica pela dora É mais uma do homem Quando já tá cheio No lixo A natura A natura A natura A natura Aê Aê tô na maior neurose Não me leve a mal Aê tô na maior neurose Não me leve a mal Só porque ele é grande ele pensa que é dois Quem? Quem? Meu pau Só porque ele é grande ele pensa que é dois Quem? Quem? Meu pau Já tem uma olhada que parece chuva não é lutadora mas gosta de treta Quem? Pia Pia Aê tô na maior fome Vem na minha casa almoçar Aê tô na maior fome Vem na minha casa almoçar Olha a minha cara de quem quer comer Que rainha da putaria Ai, eu tô na mau neurose Não me leve a mão Só porque ele é grande, ele pensa que é dois Quem? Quem? Meu pau Meu pau, só porque ele é grande, ele pensa que é dois Pedido Meu pau, a pena é grande, diz que é dois Quem é quem? Meu pau Já dão uma olhada que parece chuva, não é lutadora, mas gosta de treta Quem, pia? Vem a buceta, vem na minha casa, vem na minha casa, vem na minha casa, vem na minha casa Olha a minha cara de quem quer comer Olha a minha cara de quem quer te dar Olha a minha cara de quem quer te dar Olha a sua cara de quem quer te dar Vem, pô, que rainha da putaria Vem, 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 vem DJ Tzinho é o brabo de novo Vai, Tic, T, para de brigar comigo Se convidaram pra ir sumir Mas achei que era pagode Achei que era pagode, achei que era pagode Pagode? Quando cheguei lá Era um tal de fode, 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 fode Vai começar a puta aí Era um tal de fode, 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 fode Era um tal de fode, 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 fode Era um tal de fode, 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 fode Esse é o pique na zona norte, papo que a noite promete Várias umbrelas pro aio, dig, dig e adverte Vem, curte o bailão que pode, fica em casa que promete Que hoje no baili nós pode, que hoje no baili nós mete Se não conhece eu te apresento, seja bem-vinda a Maconex Se não conhece eu te apresento, seja bem-vinda a Maconex Que hoje no baili nós pode, 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 pode No baili, no baili nós mete Se não conheço eu te apresento, seja bem-vinda a MyConnect Se não conheço eu te apresento, seja bem-vinda a MyConnect Que hoje no baile nós fode, que hoje no baile nós mexe Se não conheço eu te apresento, seja bem-vinda a MyConnect Vai, senta aqui, vai, vai, senta aqui, vai, vai, vai Vem as novinhas Vem as novinhas Vem as novinhas DJ Kizinho é o bravo de novo Vai, vai, Ticketinho, para de brigar comigo Esse é o DJ Ferruz Esse é o único original, DJ Kamikaze Eu sei que você tá com saudade, mas não tá querendo assumir Toda vez que você bebe, suas ligação são para mim Então vamos fazer assim Eu te agradeço, me agrada Você tá gostosinho e me põe a culpa na caixa Se tá gostosinho e me põe a culpa na caixa Vou te botar pra aceitar Vou te botar pra mamar Não perco do doze, do cingar Não perco do doze, do cingar Esse é o único original DJ Kamikaze Bat Yunf Para HBO O Farol a saiu da Tumba É o facinho do Farol De sainha ela vem, ela gosta que machuca Pede com força tudo na xareca Então toma com força sua filha da puta Pede com força tudo na xareca Então toma com força sua filha da puta Eu vejo a caridade Filha da puta 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 Agacha num macetinho Vai tomando de quatro Agacha num macetinho Tomando mando de quatro Porra dorradão na xota Toma de frente e de lado Porra dorradão na xota Toma de frente e de lado Porra dorradão na xota Toma de frente e de lado Porra dorradão na xota Toma de frente e de lado Porra dorradão na xota Toma de frente e de lado Tô, tô, tô É o passeio do faraó Opa, 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 opa. Ela terminou comigo achando que eu ia sofrer Entre todas as brigas, eu sempre falei pra você Que num dia que me largar, eu vou me aventurar Que num dia que me largar, eu vou me aventurar Que num dia que me largar, eu vou me aventurar Que no dia que me largar Eu vou na cultura que ia Na casa das primas Comer as putas de laqueia Na casa das primas Comer as putas de laqueia Ai, caralho Aê, quem tá no toque é o 01 do Mandelão BRPZ, porra Vambora Ela terminou comigo Achando que eu ia sofrer Entre todas as brigas Eu sempre falei pra você Que no dia que me largar Eu vou me aventurar Na casa das primas Comer as putas de laqueia No dia que me largar Eu vou me aventurar Eu vou me aventurar Na casa das primas Comer as putas de laqueia Na casa das primas Comer as putas de laqueia Na casa das primas Comer as putas de laqueia Na casa das primas Comer as putas de laqueia No dia que me largar, eu vou me aventurar aqui No dia que me largar, eu vou me aventurar aqui Na casa das primas, comei as putas de laqueia Na casa das primas, comei as putas de laqueia Ai caralho, aê Quem tá no toque é o 01 do Mandelão BRPZ, porra Vambora Aê caralho Quem tá no toque é ele mesmo Quem já viu é ele perder, caralho